E aí galerinha, belezinha? Limas TBA na área mais uma vez, né? Agora minha gatona maravilhosa aqui. Estou aqui para mandar um salve especial para o Nindo Hoffman, dono da página Hornet é vida. Então é isso aí pesadinha. Salve para a galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu compartilho, é nóis.